Se desloca para a tribuna o vereador Adriano Pereira, primeiro vereador a falar pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Vereador Adriano, dispõe do tempo de até cinco minutos. Boa tarde, presidente, colegas parlamentares, o platec nos acompanha na tarde de hoje, e também registrar a presença do Zé Luiz, Jair Cumpiani, outras lideranças aqui no plenário também, que nos acompanha pela TVL. Bem, queria iniciar na tarde de hoje, presidente, destacando as duas importantes audiências públicas que aconteceram essa semana aqui na Câmara, uma considerada reunião pública na tarde de ontem, que tratou sobre as questões relacionadas ao bem-estar animal em nossa cidade, e à noite a conversa foi sobre o ensino superior gratuito em nossa cidade, a luta pela federalização da FURB, Campos da UFSC, enfim, onde aqui nesta casa tem de ser discutido realmente todos os assuntos de interesse da nossa cidade, e não só discutido, mas também fazendo encaminhamentos na busca de resolver os problemas que aqui são tratados, buscando encaminhar os anseios, os clamores da nossa sociedade em todas as áreas. Aqui realmente é a casa do povo. Vejo essa legislatura como uma legislatura produtiva, atuante, e como vereadora de primeiro mandato, tenho buscado desempenhar com muita responsabilidade o nosso trabalho nessa casa. Queria pedir ali as fotos, porque fiquei devendo na sessão passada, da visita que fizemos na região da Herma Tribés, com a equipe da Secretaria de Planejamento, e trago na tarde de hoje as fotos, confirmando nosso empenho em atuar junto às reivindicações de todos os bairros da nossa cidade. Acompanhado o Dirk, o engenheiro Dirk, da equipe de planejamento que lá esteve para ver os problemas daquela comunidade. Gostaria de falar sobre a escola estadual Carlos Teste, no Passo Manso, que foi notícia ontem na imprensa, hoje no Santa, enfim, realmente uma vergonha a situação que vivem os alunos, professores, funcionários dessa escola, que agora não é mais a escola, não é mais uma escola, é um galpão improvisado, com divisórias, com inúmeros problemas de infraestrutura, espaço físico, falta de local para educação física, sala sem ventilação, superlotação, poeira, lama, a rua de acesso ao galpão improvisado, a rua William Weiss, não é pavimentada, quando não é a poeira, é a lama que toma conta, buracos, poças d'água, um verdadeiro caos. Falta de iluminação pública, segurança e por aí vai. É o retrato do descaso por parte do governo do Estado com a educação da nossa cidade. E o retrato do descaso da administração passada do prefeito João Paulo Cláudio Bim, que não fez o dever de casa naquela região. Ao colocar os condomínios do Minha Casa Minha Vida lá, não se preocupou com creche, com posto de saúde, com área de lazer, transporte, escola, onde as famílias que lá residem, além de enfrentarem já inúmeras dificuldades no seu dia a dia, enfrentam a situação na escola Carlos Teste. Legal, estão construindo uma nova escola, previsão de entrega, dois anos, dois anos. Enquanto isso, enquanto isso, 300 pessoas entre pais, alunos e funcionários se mobilizaram ontem pela manhã em protesto a essa situação. E eu espero, companheiro Jefferson, que busque resolver as principais dificuldades, entre elas a iluminação pública, a pavimentação da rua, entre outras questões, porque o povo do Passo Manso, presidente Wanderlei, já sofreu, já sofreu demais, e não merece essa vergonha. Vou ficar atento, solidário com aquela comunidade. Tem ali as... queria pedir a TVL, algumas imagens que foram feitas lá. Ali passam algumas imagens. Os funcionários têm que trabalhar com máscara. Não tem espaço para a prática de educação física. Enfim, está um verdadeiro caos a situação lá dessa comunidade, dessa escola. Aqui também a matéria que saiu no Santa, Educação no Improviso. Dando sequência, queria falar do governo federal. Gostaria de destacar mais uma vez a forma com que o governo tem tratado as questões da nossa região, em especial da nossa cidade. Aqui também quero mostrar aqui, tratado as questões da nossa região, em especial da nossa cidade. O prefeito Napoleão esteve em Brasília, como sempre, bem recebido, bem atendido. Onde esteve com o deputado S. Lima, foi recebido mais uma vez pela ministra Ideli, e onde trataram de várias questões e obras e recursos para a nossa cidade. Inclusive hoje, agora há pouco, já devem inclusive estar, já ter assinado, estava programado para as 14 horas. O prefeito está lá na Itopá Vazia, assinando a ordem de serviço para a obra de cobertura da quadra de esportes da Escola Básica Municipal Joaquim Fronza. E vale lembrar que também é com recursos do governo federal, presidente Wanderley. Então a gente também tem que destacar as ações do governo federal. E por fim, queria aqui falar sobre, aqui, uma matéria importante, proibido ter mal de Parkinson em Blumenau, pelo menos até setembro. É os pacientes da rede pública de saúde que vão até a farmácia de alto custo de Blumenau, que buscam o medicamento Pramipexol. O custo desse medicamento é R$ 162, e existem pacientes que chegam a usar, vereador César, até três caixas desse medicamento. Também a responsabilidade do governo do estado, eu falei antes do caos do governo do estado com a educação no nosso município, quando eu relatava os problemas da Escola Carlos Teste no Passo Manso, e agora falo também com relação aos doentes, as pessoas que têm, sofrem do mal de Parkinson. A diretora assistente farmacêutica da Secretaria de Saúde do município, mais 30 segundos presente, informou que desconhece o motivo da falta de medicamento, que é essencial no tratamento da síndrome, e acrescentou dizendo que a responsabilidade do fornecimento é do governo do estado. Então, alô, governador Raimundo Colombo, dá uma olhadinha para a saúde aqui também, na nossa cidade, porque tem gente aqui precisando. Não bastasse outras áreas aí que estão caos, por exemplo, a segurança pública, que falta efetivo, e por aí vai. Alô, Colombo, está dado o recado.